Música Bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, muito obrigada pela audiência. Obrigado a você que tá aí do outro lado pra estar comigo agora até 12h45, acompanhando as informações de hoje, as notícias que a gente vai trazer de como foi o fim de semana, porque toda segunda-feira tem uma notícia pra gente trazer aqui. Infelizmente não tem notícia boa. A gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado todos os casos que aconteceram na cidade, vai atualizar pra você a informação do tio que acabou se envolvendo com a sobrinha adolescente de 14 anos e ela amanheceu morta. Vai atualizar os casos do Flávio Rodrigues, ontem foi a missa de sétimo dia dele, a família toda lá desesperada chorando. E o caso que ainda não foi concluído, porque uma pessoa ainda não se apresentou, mesmo com o habeas corpus preventivo, designando o horário pra que ele se apresentasse, ele ainda não voltou e não se apresentou à autoridade policial. Esses e outros casos a gente vai trazer pra você ainda hoje. Acompanha a gente o programa pelas redes sociais, acompanha o programa pelas redes sociais, liga pra gente, liga pro nosso WhatsApp, Manda mensagem pro nosso WhatsApp denunciando os problemas da sua comunidade, porque denúncia de comunidade é aqui no nosso programa agora e a gente tá esperando por você. Vamos trazer informações pra você da cidade do Leste, denúncia de comunidade pra você que tá acompanhando o nosso programa, mas você que tá aí do outro lado pode ligar e participar conosco, ligando pro 3307-3951, 3307-3952. Olha só, os moradores da cidade do Leste têm passado um aperreio por causa de um buraco que pode se abrir no meio da rua a qualquer momento. Os próprios moradores estão tentando minimizar esses estragos. O repórter da comunidade, o Willacy Souza, foi lá conferir e traz os detalhes. Willacy? Não, não sou eu o perigoso. Nem muito menos é pra ter cuidado comigo. O problema aqui é muito maior. Eu tô na rua Bacabeira, aqui próximo à Avenida Perimetral, que dá acesso ao Grande Vitória, entre outros bairros. Aqui no bairro Cidade do Leste, zona leste de Manaus. O problema aqui é o seguinte. Esse poeiro que tá aqui, esse buracão que tá aqui, um buraco realmente muito grande, ele tá causando um constrangimento e um medo aos moradores, principalmente o dessa casa aqui, ao lado, que já até mesmo desabou o muro. Esse grande buraco aí, ele cresceu a partir da última chuva, da última enchente forte que teve na cidade de Manaus, que todos tiveram conhecimento. E ele abriu por conta desse bueiro aqui, que tá entupido há mais de dois anos. Já foi falado da Prefeitura de Manaus, já foi, por parte dos moradores, já fizeram a solicitação pra que fizesse o desentupimento desse bueiro, porque ele realmente causa medo. Porque quando chove, ele jorra uma água muito forte por conta do entupimento dele. Eu tava conversando aqui com a dona Nisse Araújo, que é mãe da proprietária dessa casa, e ela tava me contando que esse buraco aí tá causando um grande problemão pra vocês, né, dona Nisse? A minha preocupação é que as crianças descem aqui pra creche, pela parte da manhã, e cinco horas, daqui a pouco, eles começam a subir. E quando tá chovendo, fica deslizando. O chão fica lodento. Nossa, fica assim porque nós estamos limpando e cuidando, mas ele fica tudo melado, aí a pessoa escorrega, cai, entendeu? Já tá uma semana assim, a senhora tava me dizendo, né, dona Nisse? Uma semana já tá esse buraco feio aí, que tá correndo perigo, e tem 15 metros já por baixo, já tá aí 15 metros, até lá na casa do outro vizinho lá. E ele tá com medo de desabar tudo e, de repente, aconteceu um desastre aí com as pessoas, né? Até mesmo o caminhão que passa aí, o caminhão do lixo, o caminhão que desce aí pra creche. Os seus vizinhos aqui estavam dizendo pra gente que aqui também é uma rota de ônibus, né? E os ônibus pararam de passar por aqui, né, dona Nisse? A rota também desses amarelinhos sempre passa aqui, quando eles descem por aqui. Então tem a rota também do pessoal que trabalha no distrito, né? Sempre os ônibus descem aqui. Nós colocamos essas coisas aqui pra justamente eles não terem perigo de desabar tudo. Mas sem contar que tá chegando o inverno e o medo tá cada vez maior por parte dos moradores. Então fica aí esse sinal aqui de perigo. Esse muro aqui atrás de mim já desabou, né? Já teve essa situação aqui e os moradores aguardam alguma resposta urgente da prefeitura pra que não venha ocorrer alguma tragédia. Então fica aí a denúncia dos moradores e nós voltamos com você no estúdio. Obrigada, Will. E como nós já trouxemos tragédias anunciadas, declaradas e acontecidas aqui no programa com menores que foram simplesmente sugados por bueiros. Crianças pequenas de 11 anos, de 10 anos, de até 7 anos que foram tragadas por bueiros e o corpinho delas foi encontrado lá no Igarapé do Mindu, lá pelos Igarapés da cidade. Então a gente não pode deixar um buraco desse realmente aberto aí por uma tragédia que já está sendo anunciada e espero que ela não aconteça. Esperamos que ela não aconteça. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf informou que colocou no cronograma de obras e que essa obra deve ser realizada até o fim dessa semana. A gente espera isso. Olha só, vamos falar agora sobre o caso? O caso do Monte Oreb. Uma menina de 11 anos que estava desaparecida desde o dia 16 de setembro foi encontrada pela polícia. A mãe dela havia relatado em depoimento que a criança tinha sido morta junto com o padrasto por traficantes da invasão Monte Oreb na zona norte da capital. O caso com essa reviravolta agora busca por respostas, né? A polícia busca por respostas, a polícia busca por soluções. O padrasto da criança continua desaparecido. O encontro de Sádia Reis Barros, de 11 anos, ocorreu na noite desta sexta-feira, no Nova Cidade, região norte de Manaus, local bem distante da invasão Monte Oreb, onde ela foi vista pela última vez. A menina caminhava aqui pela Avenida Margarita, estava aparentemente desnorteada. Quando chegou aqui em frente a esta delegacia, ela resolveu andar até próximo à entrada do quartel da 15ª Companhia Interativa Comunitária. Quando ela chegou aqui na frente, um policial estranhou a presença dela e resolveu dialogar com essa menina. Foi aí que, a partir do momento que ela disse o nome dela, o militar descobriu que se tratava de uma garota que estava desaparecida há pelo menos 17 dias. Desde o dia em que desapareceu, no dia 16 de setembro, Sádia disse que morou em pelo menos dois endereços diferentes, mas não soube precisar onde. Ela sabia que estava sendo procurada. Ao conversar com os PMs que a encontraram, a menina chegou a confirmar que traficantes teriam sequestrado seu padrasto, Leilson de Souza Marinho, de 35 anos. Por outro lado, ela não sabia se o haviam matado. Algumas das nossas suspeitas foram confirmadas. O restante, tudo vai ser tratado diretamente lá com a delegacia, com a doutora Joyce, da DEPICA. Ela vai conversar com a menina, vai colher as informações e, a partir daí, nós vamos refazer os nossos planos de busca a fim de tentar localizar o Leilson. Sádia também sustenta a versão que teria sido abusada pelo padrasto. Na última terça-feira, o detento do semiaberto, Leandro Christopher Ribeiro Silva, de 19 anos, e a ex-presidiária, Nayana Alencar França, de 32, foram presos suspeitos do sequestro. Eles teriam forçado a criança a gravar o vídeo, que viralizou na internet, desmentindo a execução de Leilson. Gente, os pessoal pensam que, a família dele pensa que ele está morto e não está. A menina foi encaminhada à delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente, onde deve esclarecer as circunstâncias do desaparecimento do padrasto. Até agora, a polícia não tem pistas do paradeiro dele. Nossa Senhora, que situação, hein? Que situação é essa? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe? Cadê a mãe dessa menina? Cadê o responsável, o familiar? É um padrasto. Cadê a esposa do padrasto, que supostamente seria a mãe da criança? Cadê os familiares dela? Aí a gente começa a ver toda aquela velha máxima, que eu sempre discuto aqui, que eu sempre discuto aqui com você, que tem do outro lado, quando a gente pega um menor de idade, um menino aí de 15 anos, 16 anos, está cometendo o crime, nós estamos vendo uma menina de 11 anos, já de 11 anos, foi encontrada desnorteada, passou 17 dias sumida com um homem, esse homem supostamente, segundo a criança, teria abusado dela sexualmente. O que fim, que destino tem essa menina? Qual vai ser a história, a trajetória que ela vai percorrer, para que ela consiga, depois de tanto trauma, depois de tanta tristeza, já ter vivido tanta tristeza com 11 anos de idade, ela conseguir ainda se empoderar, ter força para estudar, ter força para trabalhar, e virar uma mulher de bem. Como é que consegue? Como é que consegue, depois de ter sido forçada a gravar um vídeo, por solicitação de criminosos, você viu agora há pouco os criminosos aí sendo presos de novo? Como é que consegue, gente? Que cidade, que mundo é esse que a gente vive, hein? Que estado é esse pelo tráfico de drogas, sendo tomado pelo tráfico de drogas? Que situação é essa que a gente vive? De ver todos os dias menores, crianças roubando os ônibus, assaltando os ônibus, vivendo um mundo de tragédia, um mundo de tristeza, um mundo de crime? Uma menina de 11 anos? Essa é a história que ela vai ter para contar? A pergunta que não quer calar é, será que ela vai conseguir sair dessa? E vai contar para os filhos dela, para os amigos, para os parentes, sei lá para quem, num futuro próximo, ela vai conseguir contar essa história? Não, eu vivi isso, mas hoje eu não vivo mais, ou será que a vida dela, a sina dela vai ser essa? Quem vai cuidar dela? Quem vai dizer para ela que ela pode ter uma vida diferente? Essa é a pergunta que não quer calar. O Ministério Público Federal, no Amazonas, instaurou um inquérito civil no dia 30 de setembro para apurar o dano ambiental à Reserva Florestal Adolfo Duque, decorrente da ocupação irregular lá do Monte Oreb ou outras ocupações desordenadas no entorno da Reserva Florestal. Foi determinada a expedição de ofício da Secretaria de Administração e Gestão, a SEAD, ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano, em Clube, e ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, IMPA. O MPF deu o prazo de 10 dias para que os órgãos se pronunciem. A gente sempre diz aqui, a gente sempre diz aqui, que invasão não tem nada de família querendo ocupar espaço, a família é só uma farsa. Muitas vezes tem familiares, sim, querendo a sua casa, mas não é na invasão, não é na invasão que vai conseguir isso. A invasão é uma montagem, é uma montagem de traficantes, é uma farsa que traficantes inventam para poder traficar desordenadamente, sem o perigo da polícia. Olha as imagens que você está acompanhando agora nesse Monte Oreb. Olha aí, olha só essas imagens. Aí tem condições de carro, viatura, entrar para fazer ronda? Aí tem condições da polícia fazer uma fiscalização? Não tem, não tem rua, não tem iluminação, não tem poste, não tem nada. Isso aí é assim que o tráfico de drogas se estabelece. É por isso que um dos grandes problemas do Amazonas, que precisa ser sanado urgentemente, é a questão de invasões. As invasões não podem ser permitidas. Eu sinto muito as pessoas que estão sem casa e que veem na invasão um local para poder estabelecer a sua residência, o seu lar com a sua família. Mas, infelizmente, uma invasão tem um efeito colateral para a sociedade que é infreável. Não tem como frear. Que é o tráfico de drogas e o crime. Não tem como. Não tem que ser essa a alternativa às pessoas que estão sem residência, sem casa. A alternativa das pessoas que estão sem residência, sem casa, é que o Estado, o governo, e eu estou falando de governo federal, e governo estadual. Eu não estou só falando de governo estadual, não. Governo federal, estou falando de poder público. Eles é que têm que construir residências e moradias para essas pessoas. Essas pessoas não podem procurar casas em locais como estes que a gente está vendo aí. Porque isso aí é reduto do tráfico de drogas. É fazer com que crianças como essa que a gente está vendo aqui, de 11 anos, sejam inseridas na criminalidade e no mundo das drogas. Com 11 anos, que deveria estar brincando de boneca. E não sendo molestada por um padrasto louco, viciado, adicto, e que, nessa altura do campeonato, pode estar morto pelo tráfico de drogas. Isso sim. Vamos para Tabatinga? Tem notícia em Tabatinga? É isso, Dani? Me conta aí. Uma criança de um ano, um ano e meio, foi morta com um tiro na cabeça por causa de tráfico de drogas. Olha o que é o tráfico de drogas, acabando com a juventude, com a infância das crianças. Um ano e meio. Quem conta os detalhes para a gente aqui é a Mariana Rocha. Fala, Mariana. Em Tabatinga, no interior do Amazonas, um pistoleiro foi contratado para matar um homem e, na hora de executar o crime, as balas atingiram tanto a vítima quanto o filho da vítima. Uma criança de apenas um ano e cinco meses de idade que foi atingida com vários disparos na cabeça. A família, desesperada, ainda chegou a levar o menino, identificado como Thomas Gregory, de um ano e cinco meses, a um hospital em Letícia, na Colômbia. Mas ele não resistiu e morreu. Eu não sei nem o que falar disso. Sabe o que a gente diz numa hora dessa aqui? Quem define quem é o pai dos filhos é a mãe. Eu estou enganada? Quem vai dizer que vai ser o pai do meu filho sou eu. Quem vai engravidar sou eu. Eu é que vou escolher. Com quem eu vou me relacionar e de quem eu vou ter o filho. Eu é que vou escolher. Olha só essa imagem, gente. Olha essa imagem. É a criança com a cabeça dilacerada. Aí a gente pega o Ed, que é o nosso editor aqui, que tem um filhinho mais ou menos dessa idade. E olha que Ed é bruto, viu? Ed é difícil mostrar sentimento. Condoído. Sentou do meu lado condoído. Sentou do meu lado dilacerado por causa dessa notícia. Foi ele que editou esse material. e ele estava ali arrasado. Imagina a mãe dessa criança. Imagina os familiares dessa criança. Mas é aquela velha história. Quem você quer levar para o seu caminho? Quem você quer levar para a sua história? Com quem você quer construir uma história? Será que essa mulher sabia que esse homem era um homem envolvido com o tráfico de drogas? Não sei se era um usuário de drogas, eu não sei. Será que essa mulher, a mãe da criança, sabia quem era o marido? Sabia com quem estava se envolvendo? Se não sabia, foi uma fatalidade infeliz. Uma fatalidade que, infelizmente, ela vai sofrer para o resto da vida. Se sabia, por que escolheu ele para ser o pai da criança? A gente precisa pensar isso. A gente vê um monte de mulher na fila lá das penitenciárias. Com os maridos todos presos. Criminosos. Os filhos tendo que visitar os pais. Presos. Por que escolheram ser criminosos? Por que escolheram estar nesse mundo? Porque quando você é adolescente, você não tem muito raciocínio, não. Mas depois você começa a pensar as coisas, você começa a ver que mundo que você quer para você. E, principalmente, o que a mulher quer para a sua vida e para a vida dos seus filhos? Quer um criminoso? Quer uma pessoa que está presa? É essa história que ela quer construir? É essa referência que ela quer para o filho dela? É essa referência que ela quer no dia dos pais? Que o filho desenhe lá o pai? Como? Com uma arma na mão? A gente precisa refletir isso. Refletir o que a gente quer. Qual é a história que a gente quer construir para a nossa vida? Que história que a gente quer para o nosso caminho? E quem estará com a gente nessa história? Porque as escolhas que a gente vai fazer vai repercutir na nossa vida e na vida de quem a gente está botando no mundo. Olha essa criança. Um aninho. Um ano. A criança foi executada junto com o pai. Infelizmente. A criança foi executada junto com o pai. Olha que tristeza. Logo está batindo. Não sei qual é a história dessa família, mas se o pai... O padrasto... Ah... O pessoal está me dizendo aqui que a criança foi morta, era filho de outra pessoa e o homem era padrasto. Só quem morreu foi a criança de um ano. Piorou. Piorou. Eu pensei que era filho do homem. Não era. Era filho só da mulher. Mulher que se envolveu depois com o homem. Que provavelmente está envolvido com o tráfico de drogas e o homem está vivo. Ou seja, botou um homem dentro de casa só para que ele, diretamente, acabasse com a vida da criança. Uma tristeza isso. 11 horas e 19 minutos. 11 horas e 19 minutos. Você está acompanhando aqui. Eu quero saber o que você está achando. O que você acha dessa história toda aí? Você que está aí do outro lado. 3-3-0-7-3-9-51 e 3-3-0-7-39-52. O que você acha disso? Você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Essa notícia que eu estou trazendo para você de Tabatinga. Que, infelizmente, é um dos municípios que tem mais caminho ali. É rota do tráfico de drogas. É colado ali com a Colômbia. É colado com a Letícia. E aí? O que você acha? Uma criança de um ano e meio foi executada, praticamente, porque o padrasto era envolvido com o tráfico de drogas. E o padrasto é que era o alvo. O padrasto é que era o alvo. E acabou sendo morto com um ano e meio. Olha só isso. Que tragédia. Olha que tragédia. Eu quero saber o que você acha, você que está em casa aí. São 11 horas e 19 minutos. A gente vai trazer ainda informações no programa da comunidade desse caso. Se você quiser ligar para falar comigo, eu paro o que estou fazendo para poder falar com você. Mas tem notícia nova agora. Vamos lá. Tem notícia nova para você que está aí do outro lado. Alejandro Valeico desembarcou na cidade e está se encaminhando nesse momento até a delegacia. A repórter Bárbara Mitoso vai trazer os detalhes dessa nova informação que a gente está trazendo para você. A Bárbara Mitoso que está ao vivo na delegacia de homicídios e sequestros. Bárbara, conta para a gente essa novidade, Bárbara. Olá, Márcia. Boa tarde, né? Boa tarde para você que acompanha o programa agora. Márcia, olha, a gente está aqui em frente à delegacia especializada em homicídios e sequestros esperando porque a qualquer momento o Alejandro Valeico, ele pode comparecer até a especializada para poder se entregar. Porque ele tem um prazo, viu, Márcia? Ele tem até uma hora da tarde de hoje para poder se entregar e para poder acatar aí essa prisão domiciliar que foi um pedido, inclusive, da defesa alegando problemas psicológicos, que ele tem aí esses problemas psicológicos, né? Que ele estaria, inclusive, não se dando conta nem do que estava acontecendo, muito menos do crime que teria vitimado aí, que vitimou, na verdade, o engenheiro Flávio Rodrigues. E essas são as alegações, inclusive, da defesa. Mas já foi confirmado que ele desembarcou lá no aeroporto internacional Eduardo Gomes e que está a caminho aqui da delegacia especializada, né? Nós vamos continuar aqui acompanhando, esperando a chegada dele e para a gente também conversar ou com ele ou com um advogado de defesa, né? Para saber mais informações. Márcia, volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, que está trazendo as informações para a gente. É importante destacar que Alejandro Valeico já tinha se apresentado logo no início, lá quando o corpo do homem foi encontrado. Ele prestou alguns primeiros esclarecimentos, mas não poderia ter deixado a cidade. E ele acabou viajando no dia 3 de outubro, a passagem comprada no dia 30, foi isso, né? Dia 30 de setembro, a passagem foi comprada, ele chegou a embarcar e ele estava sendo considerado foragido no primeiro minuto. O advogado dele solicitou um habeas corpus para que ele respondesse o processo com prisão domiciliar por ele ter problemas psicológicos. Segundo algumas alegações, ele tem problemas de surtos psicóticos e por causa disso ele teria que responder o processo em casa. Foi deferido pela desembargadora Joana Meirelles em sentença, depois de ter sido concedida a prisão temporária dele pela juíza de primeira instância. Aqui você confere a passagem dele, ele embarcou no dia 3 de outubro e comprou a passagem no dia 30 de setembro. Ele foi para o Rio de Janeiro, foi com mais duas pessoas aí, Walter Nascimento e Rafael Souza. Ele foi acompanhado, foi acompanhando Alejandro Valleca e ele foi para o Rio de Janeiro. Então, essa informação que a gente traz para você, é para dizer para você que está aí do outro lado que ele não estava realmente na cidade, estava no Rio de Janeiro. Algumas informações davam conta de que ele teria ido para se internar, para poder fazer o acompanhamento médico, já que ele é usuário de entorpecentes e que tem esses surtos psicóticos, como a própria defesa dele alegou. É importante esclarecer para você que está aí do outro lado que, apesar da juíza ter decretado a prisão temporária dele, juíza de primeira instância, foi solicitado um habeas corpus no Tribunal de Justiça, da desembargadora Joana Meirelles, concedeu o habeas corpus dele sob a condição de que ele se apresentasse hoje até uma hora da tarde. O habeas corpus dele não é para ele ficar solto, é para ele poder responder o processo em prisão domiciliar. Os outros envolvidos que você está acompanhando aqui, Eliseu da Paz, José Evandro Júnior, Edivandro Júnior, o Mike Paredes, que é policial, ex-policial, Vitório Delgado e o Elielto Magno, que também tinha sido atingido com facas nas costas, todos estão presos, estão na cadeia. Alejandro Valeco, esse aqui era considerado foragido, mas parece que agora não vai ser mais considerado foragido, porque está se apresentando à Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros. Essa é a última informação, a Bárbara Mitoso está nesse momento lá na Especializada acompanhando todo o desenrolar, porque agora sim, depois que o delegado ouviu todos esses aqui, a última peça que falta para o quebra-cabeça é justamente ele explicar, afinal de contas, o que foi que aconteceu. Todos eles sustentam uma informação de que a casa foi invadida e de que eles foram atacados por outras pessoas. Ninguém explica exatamente, mas isso aí é o delegado que vai ter que fechar isso tudo. Não sei se o delegado vai prestar alguma coletiva à imprensa, se vai fazer uma coletiva à imprensa, tentou fazer na semana passada, às três horas da tarde, mas a coletiva foi cancelada. Com toda certeza ele deve providenciar uma coletiva para a imprensa, para explicar para todo mundo o que é que está acontecendo, afinal de contas, e afinal de contas, quem matou o Flávio Rodrigues e quem atingiu com facadas o Elielton Magno. O Elielton Magno. Essa informação veio de onde? Não, não vou dar essa informação assim. Quem passou, Ivan? Se Ivan passou, eu digo. Ivan, ah sim, olha só aqui. A informação que a gente está acompanhando aqui, você lembra daquele vídeo que a gente trouxe para você, que estavam os dois policiais entrando no condomínio, depois os dois saíram, um no banco de trás? A informação que se tem é que parece que ele disse, sim, do Disse Me Disse, esse aqui, o Mike, Mike Paredes, havia assumido que tinha esfaqueado o Magno Júnior. Só que fica, houve declarações nesse sentido. Só que o que vai acontecer agora? O delegado vai ter que fazer uma acariação. Com toda a certeza, não sei, vai caber a autoridade policial decidir isso, mas existe uma figura no Código de Processo Penal durante o inquérito policial que se chama acariação. O que é acariação? Pega o depoimento de todos eles, coloca em cima da mesa, e diz assim, e aí, o que está aqui? O que é verdade? O que não é? Alguns trechos de depoimentos a gente já obteve acesso, nós já tivemos acesso, como o depoimento do Magno, que diz que não lembra de muita coisa, lembra que estava dentro do banheiro, em alguns momentos tem algumas lembranças de que estava no banheiro, mas não sabe dizer exatamente por quem foi atingido, e eu até acredito nessa parte da história, viu? Porque ele foi atingido nas costas, ele pode realmente não saber quem foi que o atingiu. Agora, quem sabe exatamente, quem sabe exatamente quem foi que atingiu, deve ter sido mesmo o banheiro. Olha, quem sabe exatamente por quem foi atingido e quem matou, quem sabe exatamente é Flávio Rodrigues, mas Flávio Rodrigues não está aqui mais para contar a história, né? Está lá do outro lado já, já está lá sendo acalmado por Deus, por Jesus, por Nossa Senhora, sendo acalmado lá em cima pelos parentes dele, que já desembarcaram. Ontem, amigos e familiares do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos fez uma missa de sete dias, né? A missa que é tradicional na igreja aí, que é esses sete dias que a pessoa já desembarcou, que já foi lá para o outro lado do mundo, e os familiares e amigos prestaram essas homenagens, e foi lá no Morro da Liberdade, onde o Flávio morava. A justiça decretou a prisão domiciliar, como a gente já trouxe para vocês, a gente vai acompanhar agora como é que foi essa missa toda, e principalmente, tem inclusive uma referência, uma nota da família com relação a toda essa tragédia que está acontecendo e como eles estão se sentindo nesse momento. Roda para mim. A missa reuniu mais de 100 pessoas em uma igreja católica no Morro da Liberdade, Zona Sul. Amigos e familiares prestaram mais de uma hora de homenagens. No encerramento da missa, soltaram balões, e em seguida, fizeram uma carreata pelas ruas do Morro da Liberdade como forma de protesto. Eu quero justiça! Isso não vai ficar impune! Segundo os amigos, Flávio não era usuário de drogas, e para eles, a versão apresentada por terceiros não passa de uma mentira. Essa versão é ridícula, essa versão... Inclusive, a pessoa que pensou nisso é totalmente desprovida de imaginação. Na quinta-feira, o último suspeito de assassinar Flávio, Alejandro Valeicon, teve a prisão decretada. Mas, neste sábado, a desembargadora plantonista criminal Joana Meirelles anulou o pedido e concedeu prisão domiciliar ao suspeito. Segundo a defesa de Alejandro, ele sofre de surtos psicóticos. Assim que tivermos essa informação, nós vamos passar aos nossos superiores e se houver realmente essa decisão que ele tem que cumprir em prisão domiciliar, nós vamos cumprir porque é uma decisão judicial. Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, desapareceu no domingo, dia 29 de outubro, e foi encontrado morto no dia seguinte, em um terreno no Tarumã, na Zona Oeste. Horas depois de estar no condomínio Passaredo, no bairro Ponta Negra, na casa de Alejandro Molina Valeico, que ainda não foi preso. Cinco suspeitos de participarem do assassinato já foram presos. José Edivandro Martins de Souza Jr., Elielton Magno de Menezes Gomes Jr., o chefe de cozinha Vitório Delgado e o PM Eliseu da Paz de Souza, que seria o segurança de Alejandro. Maíque Vinícius Teixeira Parede, no dia do crime, todos estavam juntos no condomínio. Até o momento, não se sabe se Alejandro está em Manaus ou não. Segundo a polícia, ele deve comparecer na delegacia especializada em homicídios e sequestros nesta segunda-feira. Então, são 11 horas e 29 minutos. A gente traz aí para você, que está aí do outro lado, mais uma vez, essa dor toda que os familiares estão enfrentando. Obviamente que se quer justiça. Essa justiça não é só a justiça dos familiares, é a justiça de toda a sociedade. Todas as vezes que acontecem crimes como esse, estupro de crianças, homicídios, latrocínios, a sociedade inteira é que está pedindo a justiça. É a sociedade toda que está pedindo que a justiça seja feita, que as pessoas sejam presas, os envolvidos sejam presos. É isso que se está solicitando. A gente vê uma dor enorme de todos os familiares do Flávio Rodrigues. Não importa o que você estava fazendo, não importa qual é a opção sexual dele, não importa nada disso. O que importa é que ele tinha que estar vivo. É isso que importa. Ninguém pode perder a vida por causa de uma loucura que aconteceu dentro de uma casa e que até agora ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu. É um monte de informação desencontrada, ninguém diz coisa com coisa. E ninguém sabe que fim que se levou tudo isso, o que foi que houve. A gente espera francamente que o delegado Paulo Martins consiga obter essas respostas para o caso dele, porque ele que está à frente do inquérito policial e que consiga dar essas respostas para a sociedade. Porque a gente é que tem interesse em saber, afinal de contas, o que foi que aconteceu naquela casa para que a família do Flávio tenha justiça também. Para que o Flávio possa descansar, enfim, e para que a gente possa ver que a sociedade é democrática, que tem lei e que tem justiça sim. A gente precisa acreditar que a nossa sociedade é uma sociedade justa, uma sociedade que a gente vive, que a gente obedece às leis e quem não obedece à lei vai pagar pelo que está fazendo. É assim que tem que ser. A lei precisa ser obedecida por todas, não tem lei que se escolha. A lei é para todos, a lei é para todos, a justiça é para todos. Todos precisam responder igualmente à lei, igualmente, na medida da sua responsabilidade e na medida da sua culpabilidade. A gente vê aqui todos os envolvidos, José Evandro, Edivandro Júnior, Taqui Eliseu da Paz, Elielto Magno, que foi a desferida que recebeu alguns golpes de faga nas costas, Vitório Delgado e Alejandro Valeico. E a gente já tem imagens, nós já temos imagens da Marceli Gomes, do Alejandro já no aeroporto. Eduardo Gomes, põe para mim as imagens. Nesse momento você acompanha as imagens das pessoas que estavam vindo junto com ele. Ali já, aqui olha, você acompanha ele já sem barba, com a barba meio por crescer ainda, né? Muito ao contrário do que a gente vem vindo, vem vendo aí nas imagens. Ele chegando ali com uma comitiva, escoltado ali com todo um grupo de pessoas. Ali o advogado dele, Marco Aurélio Schoi, que você está acompanhando ali. O advogado ali, o Yuri é esse que está bem aqui na frente, assim, aqui nesse cantinho, que também é advogado dele, ó, Marco Aurélio Schoi. Yuri Dantas. E ali as pessoas que estão acompanhando ele ali, segurança, né? O pessoal que está fazendo essa escolta, que é o momento em que ele vai se apresentar na delegacia especializada de homicídios e sequestros. Ele chegou no aeroporto Eduardo Gomes, mais ou menos ali, umas 10h50, 11h da manhã. E a essa altura do campeonato, todos estão providenciando levá-lo. Não sei se ele já está, ele já está na delegacia agora, são 11h30. Me diz aí, a Bárbara tem alguma informação nova lá da delegacia? A Bárbara está... Todas as equipes de comunicação, né? Todas as equipes de notícias estão, nesse momento, na delegacia de homicídios e sequestros. Acompanhando a espera, esperando ansiosamente pela chegada de Alejandro Valeco, que é quem vai esclarecer todos os outros depoimentos. Os depoimentos que foram fornecidos pelos envolvidos, ele vai explicar tudo o que está acontecendo. Também é muito importante destacar a desembargadora Joana Meirelles, que concedeu o habeas corpus para ele, prisão domiciliar, baseada num laudo em que os advogados, a defesa sustentava, que ele tem problemas psicológicos, ele tem surtos psicóticos e que, por causa disso, ele precisa ser mantido em casa. É também importante destacar que foram duas condicionais para que ele respondesse a esse processo em prisão domiciliar. Primeiro, que ele chegasse aqui até uma hora da tarde. E, segundo, que esse laudo médico fosse realmente apresentado à justiça para que ele respondesse o processo em prisão domiciliar. Não é em liberdade. Ele está preso, mas está em prisão domiciliar. Prisão domiciliar significa que ele não pode sair de casa. Tem que ficar dentro de casa, recebendo o atendimento médico e ficar dentro de casa cumprindo a pena preventivamente. A prisão, por enquanto, é temporária. Com toda certeza, essa prisão deve ser convertida em prisão preventiva. Nesse caso, está sendo convertido em prisão domiciliar. Ele vai ficar, por tempo indeterminado, à disposição da justiça e à disposição da autoridade policial. Você acompanha aí a imagem do corpo do Flávio Rodrigues. Foi encontrado muito ferido. É importante a gente dizer isso, viu? Tem uma nota da família que a família faz essa ressalva dizendo que ele foi encontrado. Que a família vai lá no Instituto Médico Legal fazer reconhecimento do corpo. Todo mundo tem que fazer reconhecimento do corpo. Aqui foi uma nota da família. Ele diz aqui, a polícia tem feito o trabalho de forma responsável e diligente e eles esperam em Deus que o ritmo das investigações não desacelere e em breve que eles se deparem com a verdade. Isso aqui é a nota da família do Flávio Rodrigues que você está acompanhando aí. O que mais me chamou a atenção nessa nota aqui é a parte que eles dizem que eles fizeram reconhecimento do Flávio no IML e eles viram que o Flávio foi agredido. Ó, eles não vão admitir máculas ao nome dele nem em verdades imorais sobre esse crime. Eles serão incansáveis na busca da legítima narrativa do que aconteceu naquela noite de terror. E por que eles dizem naquela noite de terror? Passa pra mim pro próximo trecho aqui que eles falam que eles dizem assim, que o Flávio Rodrigues foi esfaqueado, né? Foi atingido com o objeto pérfuro cortante que tinha as mãos machucadas, ou seja, ele lutou com o agressor dele, com o algoz dele o rosto dele estava desfigurado, com o semblante sofrido. O que pode identificar que ele lutou ferozmente pela própria vida e que ele foi violentamente agredido. Segundo as informações que os familiares dizem aqui nessa declaração dessa nota em que a gente vê eles desabafando. Esse é o momento em que os familiares colocam ali toda a emoção que eles estão sentindo nesse momento, toda a dor que eles estão sentindo nesse momento ali retratada nessa nota em que eles pedem justiça em que eles reclamam a vida do ente querido em que eles falam que o Flávio foi violentamente agredido e eles dizem isso por quê? Porque eles viram o corpo do Flávio. Todo familiar, antes do corpo ser liberado pelo ML tem que fazer o reconhecimento do corpo e não só isso, viram o corpo jogado lá no chão amarrado, com uma faixa no pescoço acho que era uma silver tape no pescoço quer dizer, não tem justificativa pra isso não tem o que dizer a única coisa que tem que ser dita nesse momento é por quê? de que forma foi? e quem fez isso com o Flávio Rodrigues? isso aí é uma resposta que todos querem isso é uma resposta que não só os familiares querem toda a sociedade quer todas as pessoas da imprensa querem essa resposta quem? o que foi que aconteceu dentro daquela casa? quem entrou lá e matou, afinal de contas, o Flávio Rodrigues? quem atingiu o Magno com facadas nas costas? porque apesar dele estar ali no meio daquela confusão toda como a gente sabe que estava e ele mesmo declarou que estava quem atingiu com facadas nas costas o Magno? então a gente precisa saber quem foram essas pessoas? eram as pessoas que estavam na casa? eram pessoas de fora? afinal de contas, quem fez isso? a gente vive numa sociedade organizada com ordem, com determinação com lei, com justiça com poder judiciário com segurança pública, com poder policial com a polícia civil, com a polícia militar a gente precisa saber as respostas a essas perguntas a partir do momento que a gente está numa sociedade vivendo num local num estado, num país a gente se submete àquelas leis a gente acredita piamente que a justiça vai ser mantida que a ordem vai ser mantida que a democracia será mantida e que a justiça vai ser feita e que a lei é pra todos é isso que a gente acredita então infelizmente a gente está vendo uma notícia como essa é muito pesaroso a gente falar de todas as pessoas que estão aqui não podemos esquecer que esses indivíduos que estão envolvidos na morte do Flávio Rodrigues e que já estão presos são indivíduos que tem família que tem pai, que tem mãe que igualmente estão com os familiares sofrendo em casa e que não queriam ver os parentes envolvidos numa notícia trágica dramática como essa que a gente está vendo aqui a gente não pode deixar de também se condoer com a dor dessas pessoas mas dor maior sofre a mãe que não pode mais ver o rosto do filho dor maior sofre o ente querido que não pode mais ver o filho no Natal que não vai poder comemorar o aniversário dele essa é a pior dor a dor de quem não pode mais ver o rosto do filho essa é que é a pior dor essa é a pior dor a gente vai continuar acompanhando esse caso a qualquer momento a gente chama a Bárbara Mitoso para trazer outras informações a gente vai ficar com o programa até 12h45 o deadline do Alejandro Valeico é uma hora quero crer que ele vai chegar lá antes disso nós estaremos lá para acompanhar na madrugada, deste domingo a polícia prendeu 132 veículos e prendeu mais de 20 pessoas em vários casos da cidade vamos ver essa operação foi considerada uma das maiores operações policiais de combate a esse tipo de infração em todo o estado do Amazonas minutos antes da operação começar os agentes se passaram por participantes de rachas e de outros combates ilegais que acontecem nas ruas da cidade olha só 27 pessoas foram presas pelos crimes de receptação adulteração de sinal identificador de veículo automotor embriaguez ao volante e direção perigosa 7 motocicletas roubadas foram recuperadas e mais de 130 veículos automotores foram apreendidos em razão das irregularidades administrativas essa operação ela passou pelas avenidas do turismo Torres, Tarumã e também nos bairros Cidade de Deus e Mutirão volto com você ao estúdio obrigada Samara Maciel que traz informações para a gente sobre essas operações que são extremamente importantes acontecerem na cidade porque avisa para quem está cometendo crime que tem polícia sim aqui tem lei aqui você não pode ficar à vontade não só quem fica à vontade é o cidadão esse pode ficar à vontade bandido não pode ficar à vontade não vamos para o centro da cidade porque a gente sabe que lá no centro da cidade é muito comum acontecer vários assaltos principalmente nas paradas de ônibus e dentro dos ônibus o Tarcísio Lime está lá agora e vai conversar ao vivo com a gente e com um policial para que a gente saiba aí quais são essas dicas que os policiais passam para a gente para evitar essas ocorrências Oi Tarcísio, bom dia Bom dia Márcia muito bom dia para você telespectador do programa agora é exatamente isso estou aqui no centro da cidade na Praça da Matriz aqui é um local bem perigoso Márcia, passa muita gente e olha só os bandidos ficam de olho nesses últimos meses aí os assaltos pelo menos aqui nas ruas eles não têm diminuído mas eu converso agora aqui com o Tenente Aguiar que é supervisor de área aqui de toda essa área onde a 24ª SICOM ela abrange Tenente o que a população pode fazer para ir para ajudar também a polícia nessa redução de roubos e assaltos? Bom dia telespectadores nós estamos aqui ao comando do Tenente Coronel Augusto César do CPA Sul comandando toda essa área como o SA do dia da 24ª SICOM coibindo todas as práticas de ilícito nessa região e a população é denunciar denunciar para 190 que nós vamos estar sempre presente seja com guarnições da ciclopatrulha motocicletas VTRs até a nossa politura que hoje está aqui especialmente deteve um elemento infrator na área de entorpecentes e outros delitos Agora Tenente os burdidos eles ficam de olho nos acessórios nos adereços das pessoas estar precavido também é muito importante não andar aí com relógio cordões brincos essa coisa que chama muita atenção É a população tem que se preservar não andar com o celular no bolso de trás a mochila para trás sempre a frente fazer sua prevenção porque aqui nós temos o cidadão inflator eclético aqueles que vem de todos os bairros cometer os diversos delitos aqui no centro da cidade então por isso se torna muito perigoso essa nossa área da 24ª SICOM Agora na contramão desses assaltos aqui na rua nos ônibus segundo os dados da SSP a redução nesse último mês foi de 45% nos assaltos como é que vem sendo feito esse trabalho nos coletivos? Sim o projeto do nosso comandante-geral Coronel Ayrton Ferreira do Norte é saturar saturar nós estamos em todos os momentos onde tem aqueles delitos e estamos fazendo isso aqui também no Terminal Central no T1 ou seja, saturando para que esses marginais cidadãos e infratores não venham a cometer assalto no nosso transporte urbano então essa aturação tem dado resultado extraordinário no nosso serviço de segurança pública Perfeito, tenente agora olha só o trabalho da polícia aqui no centro não é só contra assaltante não os traficantes também são alvo deles aqui e hoje cedo foi preso o Adriano da Costa de 31 anos eu vou conversar aqui agora com o Sargento Beethoven que fez essa prisão Sargento esse rapaz então ele estava tentando vender todo esse entorpecente que a gente vê na imagem aqui no centro como é que foi essa prisão? A verdade é que é essencial a colaboração da população houve uma denúncia pelo pai da população e nós abordamos o cidadão ali nas proximidades da rua Tamandaré e o meio se encontrava com 50 porções de substância supostamente maconha e mais 5 de crack abordamos vamos conduzir o mesmo até o primeiro dia para providências cabelhas apreensão olha aí Márcia a polícia está na rua o que a população tem que fazer agora é se precaver como já foi dito não andar com itens à amostra celulares brincos cordões relógios e continuar ajudando a polícia tanto na denúncia e também se precavendo Márcia volto com você aos estúdios Obrigada Tarcísio Lime muito obrigada é muito importante que a gente converse com os policiais militares principalmente porque eles é que sabem direitir o comportamento da bandidagem afinal de contas eles são todos os dias nesse combate incessante e incansável contra a criminalidade e essencialmente contra o tráfico de drogas o Tarcísio disse ali ah vocês não prendem só ladrão vocês prendem também traficante traficante e ladrão é tudo farinha do mesmo saco infelizmente assim que funciona é tudo farinha do mesmo saco vamos voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso que está lá na DHS e ela está ali esperando as informações do Alejandro Valeico se ele vai se apresentar afinal de contas agora pela manhã ainda ou até uma hora da tarde que é o prazo máximo que ele tem mas antes disso ele vai trazer uma outra notícia pra gente que é da menina que acabou amanhecendo morta amanheceu morta depois de ter dormido contigo que história foi essa Bárbara? Olá novamente Márcia é isso mesmo nós acompanhamos mais cedo uma coletiva imprensa que apresentou aí esse servidor público Anderson Magno da Silva de 40 anos ele é enfermeiro inclusive de um hospital aqui de Manaus e ele é suspeito principal suspeito de ter estuprado e matado a sobrinha de apenas 14 anos de idade o que aconteceu foi o seguinte o que ele acabou contando inclusive para a polícia ele disse que estava chamou a sobrinha para passear foi a um shopping e na volta ela teria passado mal estaria se sentindo ruim e com isso ele a levou para casa e lá ele deu um remédio a ela só que deu uma quantidade que ela acabou ficando dopada e vendo ali essa ocasião ele simplesmente a estuprou ele ainda disse para a polícia que ele estava passando por alguns problemas pessoais e não pensou direito no que estava fazendo ali com a sobrinha e no momento em que ela estava sendo estuprada violentada de forma cruel de forma muito brutal inclusive ela acordou em alguns momentos mas como estava dopada não conseguia se defender de fato por conta de todo esse esforço ela acabou vomitando e se afogou ali com o próprio vômito inclusive nós conversamos com o delegado Paulo Martins aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros e você vai ouvir agora o que ele tem a dizer sobre o caso nós sabemos que no dia anterior não no dia do fato ele levou a sobrinha junto com a filha e a ex companheira a um shopping da cidade lá eles jantaram e posteriormente ele retornou à sua residência em companhia da vítima segundo ele a vítima adentrou no imóvel foi tomar banho e quando retornou do banheiro se queixou que estava sentindo dores abdominais e ele como se trata de um enfermeiro ele é enfermeiro formado e exerce a função de técnico em enfermagem ele é concursado do estado trabalha em um dos prontos-socorros de Manaus ele ministrou uma medicação intravenosa na vítima e segundo ele a vítima adormeceu ele se aproveitou da situação estuprou a vítima e é quando ele percebeu que a vítima a vítima nesse momento que ele estava estuprando a vítima ela acordou tentou se desvencilhar dele e aí nesse momento ele ela inclusive chutou ele com as pernas e tudo tentou tirar ele de cima dela e ele afirma que posteriormente ela adormeceu novamente nesse adormecer ela acabou se vomitando e se afogando no próprio vômito e faleceu então assim nós sabemos que é uma situação bárbara né um crime brutal que esse indivíduo cometeu contra a própria sobrinha sem explicação nenhuma olha só Marcia ele foi indiciado por estupro né de vulnerável e também por feminicídio ele foi encaminhado inclusive para audiência de custódia no caso porque ele foi flagranteado né mas aí a família inclusive estava no velório até agora há pouco e pede justiça né que ele realmente permaneça preso volto com você bárbara mitoso muito obrigada ele alegou para o delegado lá que ele estava passando por problemas ele não sabe o que é problema ele está com problema agora agora ele está com problema está aqui olha sobrancelha pintada a sobrancelha dele está dermopigmentada é isso mesmo que eu estou vendo aqui olha a loucura desse homem agora que você está com problema você não estava com problema antes não você está com problema agora agora seu problema é sério problema grave problema sério olha tem uma coisa que eu vi no instagram que eu nunca mais esqueci está aqui a menina olha só 14 anos a criança olha isso olha só isso olha que maldade que esse homem fez tem uma coisa que eu vi no instagram que para mim resume muito claramente o que que é parente o que que parente significa na nossa vida parente é aquele que é amigo é aquele que é bondoso com você é aquele que trata bem porque o seu sangue até a muriçoca tem vi isso no instagram o seu sangue até a muriçoca tem o meu sangue até a muriçoca pode ter agora ter o meu sangue e realmente agir como parente ser solidário ser atencioso ser cuidadoso ser tudo aquilo que a gente idealiza num parente isso aí ó são outros 500 porque está aqui ó a irmã dele a irmã dele a mãe da criança irmão ou irmão sei lá quem eu sei que ele é tio né ele é irmão do pai ou da mãe da criança está aqui ó é parente é parente não para mim é uma muriçoca parente não é me dá o horário aqui na tela me dá o horário aqui 11 horas e 51 minutos a gente muda de assunto eu vou beber uma água para acalmar meu coração com tanta tragédia que eu já abri o programa hoje e o Emerson Santos vem trazendo uma dica para você é isso mesmo é comigo eu estou na tela diretamente do Castelinho material de construção no varejo no atacado ninguém vende mais barato olha só a Márcia quem está aqui a Lina Beatriz de 10 anos manda beijo para a Márcia beijo pronto mais pertinho Márcia manda beijo beijo pronto é telespectadora do programa da comunidade obrigado viu pela audiência viu é isso aí gente eu estou aqui no Castelinho material de construção essa unidade que fica em frente a delegacia isso mesmo para você não perder a oportunidade de economizar é claro você de empresas você que está precisando dessas lixeiras aqui você vai encontrar aqui com um preço bacana especial diretamente aqui no Castelinho materiais de construção essas lixeiras seletivas recicláveis você vai encontrar aqui com preço bom barato só que no Castelinho materiais de construção e mais porcelanato 39,99 o metro quadrado que você encontra aqui no Castelinho materiais de construção aí você escolhe a cor o modelo que você vai colocar aí na sua casa no seu pátio que também nós temos para a área externa também área interna 39,99 o metro quadrado do porcelanato aqui no Castelinho materiais de construção três lojas para melhor te atender eu estou nessa loja em frente a delegacia também nós temos a segunda loja em frente ao Shopping Cidade Lerte e o centro de distribuição que fica no Santa Telvina você encontra Castelinho materiais de construção no Varejo no Atacado ninguém vende mais barato agora atenção muita atenção você está precisando de forro lana plate você encontra aqui no Castelinho materiais de construção sabe quanto gente o forro o branco tá que você vai usar aí na sua construção tá precisando você com certeza vai encontrar aqui o preço imbatível isso mesmo sabe quanto 9,99 um metro quadrado do forro lana plate que você vai encontrar no Castelinho materiais de construção que no Varejo no Atacado ninguém vende mais barato seguinte daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções obrigada Emerson você que tem do outro lado sabe que pode denunciar pelo nosso WhatsApp pode fazer denúncia de comunidade denúncia de segurança o que você quiser fala com a gente pelo nosso WhatsApp que a gente está aqui para receber a sua denúncia vou falar nisso vamos embora saber o que está dizendo aqui boa tarde Márcia boa tarde para você telespectador seria interessante se a polícia fizesse uma varredura no porto da Manaus moderna há muitos usuários e traficantes de drogas quando se é preciso ir até este local temos que ficar nos submetendo a ver a prática de vendas e uso de drogas naquela área é assustador conviver com o tráfico de drogas na hora que você precisa ir fazer a feira é assustador é assustador mesmo e existe sim tráfico de drogas e uso de drogas no porto da Manaus moderna a gente já viu vários casos da polícia apreendendo inclusive apreendendo drogas em embarcações no porto da Manaus moderna e infelizmente isso acontece sim já vimos inclusive a polícia apreendendo homens fazendo tráfico de drogas lá vendendo drogas ali na Manaus moderna e gente defendendo é um trabalhador não prende não com um trabalhador a polícia tem faro a polícia tem faro aí o caboclo tava lá gritando que era trabalhador quando a polícia foi dar um maculejo também era traficante de drogas né também era traficante de drogas você não tá na história você não tá no contexto não se mete a não ser que você seja o advogado contratado da vítima né ou contratado do suspeito é o advogado contratado do suspeito não se mete porque a polícia sabe o que tá fazendo deixa a polícia fazer o trabalho porque tem coisa pior porque ó tá pedindo o trabalho da polícia aí a polícia vai lá fazer o trabalho dela aí aparece um monte curioso que não sabe nem de que buraco que saiu pra se meter no trabalho da polícia não prende não que é trabalhador não prende não que é trabalhador a polícia que vai dizer se é trabalhador ou se não é 11 horas e 55 minutos ah gente como eu tava com saudade bolo da vovó Tereza primeira casa de bolo caseiro de Manaus segunda-feira claro que tem bolo eu acho que esse aqui é um bolo pudim chefe não me diz chefe não comeu um pedaço do bolo não né chefe não comeu não bolo pudim bolo prestígio é coco por cima e chocolate por baixo tá e esse bolo é meu esse bolo é meu cadê o Ricardo tá aí ou não já esse bolo é do leão não é do Daniel Barbosa não é do Zona Cimento não é do telespectador é claro é claro cadê o é claro é claro isso é do telespectador é seu 3307 3950 liga pra cá pra você poder ganhar esse bolo na hora que eu disser alô você não vai dizer alô você vai dizer bolo da vovó Tereza a primeira casa de bolo caseiro de Manaus Manaus vai completar 350 anos eu preciso fazer toda essa trajetória aqui pra poder pegar meu celular e explicar pro pessoal de casa como é que vai ser aqui esse negócio olha só você que tá aí do outro lado vai poder fazer uns vídeos e vai mandar pra gente pra gente poder comemorar com você e com a TV em Tempo SBT Amazonas esse aniversário de Manaus então uma série de reportagens especiais com entrevistas especialistas e é claro a gente vai abrir o espaço pra você que é manauara você que é manauense você que é amazonense que é amazonense não vai poder participar é claro é a capital da cidade por que que não vai? nosso quadro hashtag Manaus do meu futuro olha aí como é que vai ser a Manaus que eu quero do meu futuro é um transporte melhor uma saúde melhor e uma educação melhor e você também pode enviar e você também pode enviar seus vídeos é você pode enviar seus vídeos como é que você vai fazer? vai fazer o vídeo assim ó a Manaus que eu quero a Manaus que eu quero pro meu futuro é uma Manaus com atenção redobrada às crianças e aos adolescentes porque eles sim representam verdadeiramente o futuro de Manaus pronto essa foi a minha dica e você também pode mandar a sua como é que você faz? vai mandar pro nosso whatsapp 993276649 manda seus vídeos pra gente eu já vou mandar o meu aqui a gente vai pro intervalo daqui a pouco a gente volta não sai daí não